Pra trazer o que? Mais um desafio E como você já deve ter visto no título e na thumb Eu vou jogar com esse mouse Mano, é um mouse Que custa literalmente, mano, não é nem brincadeira Ele custa 7 reais 7 reais Mano, é... Pra fazer esse mouse a empresa deve gastar tipo 2 reais e eles vendem A 7 mano, mano O clique dele é muito ruim Eu tô tremendo e eu nem tô fazendo jitter Se eu fizer jitter, olha o que acontece, moleque Parece que eu tô com um Parkinson Então eu vou tentar jogar aqui umas partidas Eu não faço ideia do que vai acontecer Eu provavelmente vou perder todas, mas Não faz mal, né? Vai ser legal Eu vou estar jogando aqui no modo Rush do Hypixel Nesse Laboratory Mode Porque eu sou louco, e é isso aí A sensibilidade dele não é muito alta, o que é bom Porque esses mouses geralmente não tem como configurar Tá ligado? E mano, ia ser péssimo Mano, vocês tão vendo o jeito que eu tô pegando o baú? Não é brincadeira, velho Esse mouse ele é muito pequeno Compara esse mouse com a minha mão Olha isso, como é que eu tô conseguindo jogar, velho Tá muito impossível Vocês não fazem ideia do quão impossível isso tá, velho Eu não sei nem se eu vou conseguir matar Mano, se eu conseguir matar uma pessoa eu já vou ficar feliz Sério Não esperem que eu ganhe a partida De verdade Já vou avisando rapidamente aqui Nem esperem que eu ganhe a partida Porque isso não vai acontecer Meu Deus do céu Você sai Você sai Você sai que você veio começar a treta Já morreu também Matei dois, mano Eu matei dois Eu tô com duas kills Mano Eu sou muito bom Ou esses caras eram muito ruins O que provavelmente é Eu sou muito bom, né Vocês tão ligado como é que é o esquema aqui Que seu fakezinho Tá, já vamos jogar pra cá Aqui já tem um brother aqui Errei Opa Ele... Meu Deus do céu Ele me deu um digre Eu já vou jogar essa Esse bagulho aqui Agora os dois estão infectados Infectados Matei Mano O cara tem a pá do poder Ferrou Ferrou Essa pazinha é impossível de matar Ai, ai Ai, meu pai Ele tá com a pazinha Ele tá com a pazinha do poder Ele tá com a pazinha Só tem ele Não, homem 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 Piedade Piedade Só te peço piedade Pera aí, cara Na moral Vamos conversar Vamos conversar, cara Pera aí, cara Pera aí, cara Mano, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, não Não, não vai ter como O cara tá com a pazinha de Tá com a pazinha que tem Pera aí, brother Mano, essa pazinha aí é Mano Essa pazinha é impossível de ganhar, mano Eu preciso achar Eu preciso achar Caraca, eu preciso achar uma pazinha Ah Não, tá tudo bem Tá tudo sob o controle Tá tudo sob o controle Cadê minha espada? Beleza, eu vou tentar Não vai ter como É impossível É Declarado, isso é impossível Impossível Derrubei Meu Deus, eu sou muito bom Eu sou Mano De primeira com o mouse de 7 reais Se falar que eu não sou um mito Mentiu muito Mano, se falar que eu não sou um mito Mentiu Olha como minha mira treme, velho Olha isso Mano Vou comparar com o mouse do Ghost O mouse do Ghost é um Razer Taipan, tá? Olha a diferença de tamanho Olha isso Olha essa diferença de tamanho Mano, é sério que vocês acham Que, mano E olha a diferença do som do click, ó Esse daqui é o som do click Do mouse do Ghost Que é um Taipan Ó, pera aí Deixa eu até tirar aqui do bloco Pra vocês só escutarem o... Não, pera Meu Deus, só tá... Tá, dane-se Agora esse daqui Mano, esse mouse parece que tá quebrado Há dois anos e meio E ninguém mais quer ele, tá ligado? É aqueles mousezinho que vem, sei lá De brinde Você compra uma Coca-Cola Vem um mouse desses, tá ligado? De tão ruim que é o bagulho Mas não faz mal A gente ganha de qualquer jeito, tá ligado? Meu Deus, eu tirei meu peitoral De tão louco que eu tô Bom, a primeira partida eu ganhei Eu já me considero o melhor jogador do planeta Porque eu até desafinei Como vocês puderam ver Porque, mano, é impossível jogar com isso daqui Na moral mesmo Vem pra mim, vem Vem pra mim, cara Que pra eu te dar um sacode, vai Seu Seu Pera, 8.5 Tá, pera O que que aconteceu? Pera, tá Beleza, calma Eu tô pegando aqui Eu sei que tá devagar, mas Não é culpa minha, tá? É culpa da NASA A NASA me fez fazer isso Beleza Deixa eu vir pra cá Aqui que tem um baú também Que bem que podia vir uma pazinha Né, mano Putz Podia muito vir uma pazinha aqui Ah, não Não, tudo bem, relaxa Tudo bem, relaxa Do que esse meu peitoral? Nada Tá, troca Mano, eu tô muito bem, mano Eu tô muito bem Pera, eu vou tentar Ver o que tá acontecendo aqui Pra lá Tá, toma Nossa, mano Jogo muito Jogo muito Meu Deus Troca os capacete aqui também Eu precisava desse peitoral, viu? Obrigado Tá, tudo bem Tá, tudo sob controle Tá, tudo sob controle Mano, se eu ganhar mais uma, velho Na moral, que vocês podem falar Que eu sou o melhor do Brasil Na moral, que vocês podem falar Que eu sou o melhor do Brasil Já pode falar, já Que eu já ganhei Não, falta um Falta um Onde é que está esse homem? Onde é que se encontra esse homem? Cadê esse cara, mano? Na moral Ah, tá lá Mano Eita, rapaz Obrigado Eu ganhei duas seguidas Que esse mouse, velho Caraca E pra quem vai falar Eu sou o fake Mas você corta entre as partidas Você só pensa que você ganha Mano, vai lá ver meu primeiro vídeo Vai lá ver o vídeo do meio-dia Que eu postei hoje Você ainda não viu? Vai lá ver então Você vai ver o que é Ah, sou o fake Só corta as que ganha Pô, o vídeo ia ter um minuto Então, porque eu só ganhei Não vou falar Não vou falar Eu ganhei três Quatro? Doze? Não sei Você vai ter que descobrir sozinho, meu amigo E quem comentar aí embaixo Não é legal Não, não faça isso, meu amigo Não dê spoiler Beleza Vamos, mano Caraca, eu tô feliz, mano Porque eu tô ganhando Eu ganhei duas já com essa, mano Meu amigo do céu, velho E eu tô tentando cada vez mais Pegar mouses ruins Vocês estão percebendo? Tipo, o primeiro foi o mouse de quinze reais Agora vem esse Qual vai ser o próximo? O mouse de um centavo Não sei Mano, faça o seguinte, ó Nesse vídeo aqui Comentem nomes de mouses Que é, tipo É muito barato Tipo, três reais Um real Dois reais, tá ligado? Que eu vou tentar comprar Pra trazer aqui pra vocês E teclados também, tá ligado? Aqueles teclados Pode ser aqueles brancos, sabe? Que a tecla Quando você vai Quando você vai clicar nela Parece que você tá quebrando um pedaço do seu dedo De tão duro que é o bagulho Então, pode mandar o nome aí Acho que o link o YouTube próprio bloqueia Tipo, tem aquela função lá Que bloqueia alguns tipos de comentários Acho que os links ficam bloqueados, tá? Então, eu não sei se o link vai dar certo Então, tenta comentar uns nomes aí De teclado ruim Mouse ruim, pá Pra eu tentar Baixar, não Ó, ó Já tá falando cagada Pra eu tentar comprar Pra trazer aí pra vocês E se vocês quiserem que eu compre algum muito bom Eu já acho que eu já tenho os melhores Os que eu gosto, pelo menos Então, não comentem muito bom, não Comentem uns cagados mesmo Que essa é a graça do jogo Peraí Eu atravessei Sai fora Sai É, bugou Claramente ali o bagulho bugou, né? Vocês não viram? Mano Quem não viu Tá cego Quem viu digita 3 aí, mano Fazendo favor Porque Meu amigo Se falar que não bugou Mentiu muito Entendeu? Tem um bug mesmo aqui no No Hypixel, né? Que Não, brincadeira Eu só morri mesmo Mas tudo bem Pelo menos eu ganhei duas Ninguém pode tirar isso de mim Eu ganhei duas pelo menos E as partidas eu tô demorando pra começar Eu tô percebendo isso Vou esperar que começar então E eu já volto, beleza? Beleza, começou aí Ih, caraca Eu nunca tinha pego esse mapa Nesse modo de jogo, eu acho, hein? Eu nem sabia que dava pra puxar Esse mapa nesse modo de jogo Mas tudo bem Vamos ganhar de qualquer jeito, né, maluco? Eu tô com um Tô com um mouse de 7 reais Eu já ia falar 3 E eu tô com sangue no zóio Matei um Easy Nossa, mano Foi muito fácil Foi muito fácil Tá, o cara já pegou tudo aqui Que tinha aqui embaixo, velho Tá O cara não tinha nada Absolutamente nada mesmo O cara tava na decadência Tadinho Acho que eu vou dar uns itens pra ele Pera Peguei Nossa, boa Boa Peguei uns negócios legais aqui Vou voltar pra ele ali Não, mano Na real eu vou pro meio Vai Meu Deus, eu não vou pro meio não Tem um cara vindo Ah! Corre Vou vim pra cá Beleza Peguei uma espada Oh! Nice Eu sabia que eu tinha pego essa espada Eu sabia Peguei a Vanessa do Hypixel Boa Na real que foi muito boa Mano, se for trap Não é Maluco, você vai tentar Devidar um cara desses? Ah, pelo amor de Deus Negócio de respeito aqui, rapaz Você não sabe o que você tá fazendo Ah, não tem um cara aqui, né? Não tem um cara aqui, né? Não tem um cara pronto pra morrer aqui, né? No caso, esse cara pronto pra morrer era eu Né? Porque esse cara com certeza não era Pela habilidade desse desgraçado O cara era o rei do Skywars Beleza Começou, então Vou aqui pra última, mano Porque eu não tô mais aguentando Ganhar, né, mano Putz Ganhei duas O cara ganhou duas E não aguenta mais ganhar, né? O cara é idiota, né, mano O cara nunca ganhou na vida Aqueles caras que nunca ganham na vida Aí quando eu ganho duas seguidas O cara fica, mano Para, velho Eu ganho todas que eu quiser Só ganha as que eu não quero, tá ligado? E é exatamente isso Espera Deixa eu pegar aqui as paradas do cara Tá, eu vou pro meio logo Porque se for pra morrer Eu morro com dignidade Beleza Podia não ter bugado ali Meu Deus, peguei muita coisa Sai! Não, mano, mano, mano Pera aí Pera aí, brother Pera aí, brother Ah, ele tá com espada ruim Esse pá que eu mato Mas vai chegar outro por trás Vai me matar Matei Ah lá, vai chegar outro por trás Vai me matar 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e Ah lá Sabia? Sabia, mano Sempre soube Aí Ah, não Ah, não Queima um anão Meu Deus do céu, eu matei Ah, eu tô muito bom Eu sou muito bom Eu sou muito bom O que que acontece? Mano, como que eu sou tão bom? Alguém me explica Ah, mano Peguei a pá Agora vem, maluco Agora vem Ih Olha essa pá 4 tapas Valeu Até a próxima Te encontra uma outra vida Minha amiga Te encontra uma outra vida Porque essa daqui Você não vai mais viver não Essa vida aqui Já acabou Valeu meu chapa E aqui tem mais um Ó Mais um peixe Pó bate Toma Toma ali Desce o cacete nele Boa Isso aí Cadê o último? Cadê o último que eu já tô furioso Tô raivoso Ah, ah Ele veio pra mim O cara se entregou a mim Toma aí Toma aí Já que você quer Mano, já lancei outra Só O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece seu like Deixe seu like aí embaixo Passa na OverMC Passa aí na loja do Lotus Compre seu VIP Beta É nóis Valeu, falha Até pro vídeo E tchau